Música Taboasso recebeu a assinatura do Protocolo da Criação do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Douro, uma ideia que nasceu há quase dois anos e que foi impulsionada pelo município taboacense. Os objetivos principais são promover, valorizar e comercializar o azeite do oriense. É um processo que já se iniciou há mais de um ano e meio, quando os municípios, as associações, as cooperativas e muitos privados se juntaram e perceberam que a única forma de nós conseguirmos valorizar mais aquilo que já é um produto de excelência, que é o nosso azeite, a única forma de nós criarmos o tal valor acrescentado para o olivicultor, para quem produz, era realmente através da certificação do nosso azeite. E hoje, finalmente, pois é sempre um processo com alguma burocracia, mas hoje é que estamos a constituir o Centro de Estudos de Promoção do Azeite do Douro, que nos irá permitir, para além de uma série de outros objetivos relacionados com este setor agrícola, irá permitir-nos, numa primeira fase, a elaboração do caderno de encargos, que irá depois servir para nós criarmos a indicação geográfica protegida e, posteriormente, a denominação de origem protegida do azeite do ouro. Deste Centro de Estudos fazem parte 13 empresas e associações e ainda 8 municípios, 5 dos quais do Distrito de Viseu, São João da Pesqueira, Armamar, Moimenta da Beira, Penedono e Tabuaçu. Há muito tempo que se notava uma falta grande na questão do azeite do douro. Enquanto o Trás-Montes tinha já o azeite certificado, com a denominação de origem protegida, o alentejo tem e o douro era uma lacuna que não tinha. Toda a gente sabe que qualquer produto que tenha uma certificação tem logo um valor superior do que se não o tiver. Passa-se isso com os vinhos, com os queijos e, portanto, com azeite na mesma. Sabemos que, em termos de cotação, qualquer azeite que seja certificado tem um valor superior ao não certificado. O Douro é uma região que tem excelentes azeites. Geralmente, onde o vinho é de qualidade, o azeite também é. E faltava-nos a certificação. O objetivo deste protocolo hoje é darmos o primeiro passo para a valorização e a promoção do azeite do douro, que é um azeite de excelência. Portanto, o que nós estamos aqui hoje a fazer é dar o primeiro passo para conseguirmos proteger a marca azeite do douro, congregando nesta escritura um conjunto de municípios, associações, produtores desta região, para de modo a conseguirmos promover, valorizar e, sobretudo, dignificar esta atividade que é a olivicultura, que no Douro muitas vezes foi esquecida e que agora estamos aqui a recuperar, que é uma atividade também que podemos perfeitamente trabalhar a par da vinha com esta mesma atividade. E o que é que, afinal, o azeite do Douro tem de especial? O azeite do Douro tem uma especialidade muito grande, sobretudo pelas variedades que aqui tem, que são variedades tradicionais, e pelo terroar específico que tem esta região. É um azeite que nem é melhor nem pior que os azeites do resto do país, mas tem características que o permitem diferenciar e que o tornam um produto único. Hoje, efetivamente, é um dia histórico, porque, finalmente, o azeite do Douro vai ter uma associação cujo objetivo é a proteção e a valorização de um produto tão nobre, um produto que nós temos na nossa região e que necessita de ser protegido, valorizado e defendido. E a criação desta associação é, sem dúvida, o primeiro passo para conseguirmos esse objetivo. O Centro de Estudos terá sede no Conselho de Tabuaço e pretende também desenvolver a investigação nesta área e avançar com o processo de denominação de origem protegida. Esta reportagem contou com o apoio do município de Tabuaço. Este ano, lembre-se de apoiar os doentes oncológicos e suas famílias, a promoção de hábitos de vida saudável e o rastreio do cancro da mama. Apoie a investigação científica e a formação em oncologia e tudo mais que a Liga faz. Ao preencher o seu IRS, dou-o gratuitamente 0,5% e ajuda a Liga Portuguesa contra o Cancro.